Se você sintoniza, aceita sintonizado na rádio por um 96.9 FM 28 graus Boa noite E vi que a hora pode ser só nós E que agora é a hora, agora ou nunca Subtraindo algarismo, multiplicando o diâmetro Eu escolho meus problemas, ninguém toca meu ensino Não vou se perturbar, o descanso do malandro Até que os campos de guerra se tornem campos elícitos Sempre que ela se afasta eu me aproximo dos despedidos O cheiro de churrasco ao micro-ondas com X9 A dúvida tá sem, só tô sem tempo pra chisme Se a cena dá enjoo, então me chamo e te envolve Batista se derrama, Maurício se dissolve Eles perguntam onde é a boca, elas querendo saliência É o creme de la creme, se não tá mandado, eu toque Eis que a experiência doba a minha resiliência Tipo o cigarro, eu sei que isso vai me matar Tô entre bater em Jesus ou dar um abraço no diabo E tô no topo da cadeia alimentar Mas mesmo assim eu sou do trono pra fuder esses arrombado E quem tocar na minha pirâmide acaba mumificado Eu corto todos na navalha, pra ver se o sangue espalha Que se foda o compromisso, escreve embriagado Que se foda sua bandeira, sua revolução é falha Eu sou sincero, ela me chama de canalha O som sobe a luz abaixo, ela já quer sentar pra mim Que eu odeio batalha, mas não fujo da batalha Amor, foge pro riacho Foge que eu te acho, sim Foge que eu te acho São histórias, contos, noites, coisas que amamos ver Mil abraços e carinhos, conversas que amamos ter Vidas correm muito rápido e nós corremos também Nossa noite começou e cê me faz sentir tão bem Já vi e imaginei ser impossível E vi que a hora pode ser só nós Vivi que agora pode ser só nós Mas só que a noite me atrai, portanto não demora Eu não paro de pensar na gente a sorte Acho que tô apaixonado e por isso eu vou embora Tentei salvar o mundo, mas não nasci herói Vivi que o que me cabe é salvar minha própria vida Só estancar o sangue que tudo se reconstrói Mas se eu tiver cheirando a sangue ela tava naqueles dias Nunca tive vocação pra Farazim Tipo os parça do Neymar e os amiguinhos do Medina Sem perfil pra tá na capa da revista Pele preta, roupa larga, eu sou a cara da revista Me perguntaram por que eu não fumo maconha Que tem coisa que não agrada todo mundo Me perguntaram por que eu não acredito em Deus É que tem coisa que não ilude todo mundo E eu me pergunto o que essa mina viu em mim Machista, comunista, pobre, louco, sujo e esmundo Ela responde que não interessa pra mim Que suas escolhas são suas, isso já define tudo São histórias, contos, noites, coisas que amamos ver Mil abraços e carinhos, conversas que amamos ter Vidas correm muito rápido e nós corremos também Nossa noite começou e você me faz sentir tão bem Você me faz sentir tão bem Já vi e imaginei isso é impossível E vi que a hora pode ser só nós Só nós E que agora é a hora, agora ou nunca Graça! A pergunta na próxima A CIDADE NO BRASIL